Os primeiros movimentos que eu participei foram a luta pela indenização das terras atingidas pela BR-472, nós formamos uma associação dos agricultores e eu representava a nossa família, tinha uma coordenação, na época eu tinha 16 anos, que é quando eu voltei a estudar também. E também naquele período eu comecei a participar do movimento de lutas contra as barragens, que tem um projeto até hoje de construção de uma barragem no Rio Uruguai, em que as projeções davam conta de que a nossa propriedade, que é uma propriedade de 11 hectares, muito pequenininha, seria atingida assim como dos vizinhos e de toda aquela região, que teria uma situação bastante complexa, principalmente de expulsão dos agricultores e das agricultoras, porque eram muitas propriedades. Então, seriam muitas pessoas e desconfiguraria toda aquela região ali, separaria as famílias, enfim. Então, como é uma região de imigrantes, a gente fazia muito essa análise de que seria, enfim, porque naquela época começava de forma mais efetiva o êxito rural, então ainda não tinha uma noção do que é você, de uma hora para outra, ter um meio todo praticamente sem pessoas. As barragens representavam isso, depois, de certa forma, o êxito rural foi também levando a região um pouco para esse caminho. E aí, também, junto com isso, eu tinha uma grande revolta com a condição da mulher, porque eu via minha mãe trabalhando na roça, tanto quanto meu pai, chegar em casa, fazer todo o trabalho doméstico, ajudar a cuidar dos animais, limpar a igreja, limpar a escola, mas não podia ser da diretoria, nem da escola, nem da comunidade católica, não podia ser sócia do sindicato, não podia ser sócia da cooperativa, dava opinião sobre a comercialização, que às vezes o pai acolhia, que ele era uma pessoa que tinha uma boa audiência e uma pessoa muito respeitosa conosco, mas a gente via, sim, que ela não tinha direito, minha mãe não podia se aposentar, não tinha reconhecimento profissional, na documentação tinha que escrever doméstica ou dolar, vejam bem que a palavra dolar tem um sentido, para mim, bem mais profunda do que ela acabou tendo na história mais recente do Brasil, que foi toda aquela história do Bela Recalcada e dolar. Então, naquela época, eu fui fazer meu título de eleitor com 18 anos e eu também não consegui colocar a minha profissão de trabalhadora rural, porque quando eu fiz 18 anos a nossa profissão não estava reconhecida. Então, vendo aquela situação toda e vendo a situação de muitas vizinhas e outras mulheres que tinham, além de tudo, uma situação de violência e de desrespeito, eu me revoltei muito com essa condição, mas também não tinha claro como contribuir para diminuir essa situação. E foi a partir daí que começaram a surgir as primeiras movimentações para a construção de um movimento, de uma luta, de uma organização que pautasse esses temas. Naquela época também começaram as lutas por política agrícola, por subsídio para a agricultura, já tinha as pautas do seguro agrícola, quer dizer, temas lá no início da década de 1980 que nós levamos algumas décadas para poder, de fato, torná-las efetivas no país. Fiz uma filiação interna no PT quando eu tinha 17 anos, que podia ser filiado interno, depois, naquela época, a gente votava só com 18, e comecei a participar mais dos sindicatos, do movimento sindical, do movimento de mulheres, fui da coordenação estadual, do movimento das Margaridas. No meio de toda essa organização, mataram Margarida Alves, em 1983. Então, nós já tínhamos o nosso nome definido, que era o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que surgiu na região das Missões, na região Planalto, principalmente Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e também na região da Serra, com características diferentes nessas três regiões. A região da Serra era uma produção mais ligada ao vinho, uva, turismo, até, turismo rural, já tinha algumas experiências muito pontuais, mas tinha. A região do Planalto, que era mais produção de soja mesmo, e a nossa região, lá das Missões, que era uma produção mais de alimentos. Então, nós construímos esse movimento a nível estadual, participamos, eu e mais outras pessoas lá da região de 13 Maio da Coordenação Estadual, e também apresentamos para a CUT, na época, 85, se não me engano, 86, nós mandamos uma carta pedindo que a CUT discutisse a organização de um debate interno sobre o tema das mulheres trabalhadoras. Até a gente tem a cópia dessa carta que nós mandamos, se não me engano, era o Menegheli, o presidente da CUT, na época, e que depois, no Congresso, que teve logo depois dessa nossa carta, eu lembro que nós conseguimos aprovar a criação da Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional. Inclusive, eu fui uma das defensoras, na época, pela nossa chapa, pelo nosso campo político da época, para que essa comissão fosse criada. Teve gente contra, inclusive, que defendeu que isso dividia os trabalhadores, então não é a história de livros, né? É bem real mesmo que eu lembro, mas foi uma vitória bem grande. E aí eu me filiei no PT em 3 de maio, fui do diretório, participei das chapas, participei dos debates, enfim, fui participando da construção do partido na região, tentando compreender um pouco qual era a proposição, porque a gente tinha um acesso à informação muito precário, né? Nós tínhamos muita dificuldade de acessar um jornal, de acessar um livro, naquela época a gente morava no meio da roça, então depois, quando eu voltei a estudar, que foi um pouco mais fácil, mas mesmo assim muito limitado, né? A gente morava no meio da roça, então eu me filiei 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 no